Música Ah, os dois morrem Hã? É, eu já tava jogando disso e eu tava indo na faca com o cara dentro do x1 E acabou o tempo, os dois se matam Os dois morrem em todos Então quer dizer que ele é o único que tem uma expansão de domínio Ah, vamos lá Eu vou esmocar aqui, aqui já Fala, 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 cearense, fala Bora comer Sombra, cobertura Ricarregou Cheguei a primeira Lá vai, Falcão Ricarregando Não é mais Granada Lamentada 85 Isso, boa Resta um inimigo Tá louco, você é muito bom O cara é a lenda, mano, ele é o Zé da Pinga Tu é o Zé do 51? Então tu é o Palmeirense Ele é o Zé Calabresa Ele é o Zé do Sonho, sonho meu Não é esse nome, mano, não dá pra enrolar isso aí não Piric É esse nome, não Não, é piripi, piripi, piripi Cuidado Cuidado Vem pra cá, vem pra cá Vira, vira, vira Passa portal Passa portal Passa portal Passa portal Portal rei Tá no bomber Ninguém B? Não, pode ir Que isso? Fafano lindo, meu senhor De acordo com o que o cara falou comigo é assim, eu quero um maquil pelo menos Que isso? Eu quero ficar famoso Olha os cara, fica brabo Já viu eu smocar Pega aí Pega aí Granada Pode ir Lá vai cá Lá vai cá Lá vai cá Tem onde, Jade? Ai, 80 O brim ta aqui de Jade, tá? O brim, a Sky Os quatro bombas Pera aí, pera 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 36, não sei Tem um aí, ta tudo ruca E tem um avançado Os dois tá já atado Tem um nesse canto aqui Um nesse canto 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 Um no jogador 15 balas 3 Que isso? Que isso? Ah Ninguém mandou os dois, tá miado Só isso Quer trocar, quer trocar? Quer trocar, Reina? Reina, Reina Quer trocar? Passa o hack Ah não, é comigo Ah, daqui, Reis Ô Reis, dropa aí no chão Daqui, daqui É do cara, é do cara Cê não dropou pra mim, tá com ele Bora Aqui Aqui, ô Reina Que isso? Ó, essa arma aqui Vocês já assistiram o... Animação já Círculo de fogo Dos robôs lá Que... As alienígenas da Enzo Só o anime Só o anime Essa arma não parece que é... Aqueles robôs gigantes? Aham Ah, já vi, já vi, já vi Então, peraí Que safada Panada Strike no chão Ai, tá isso Ah, tá de jude Pegou vanal, pegou vanal, pegou vanal Torreta destruída É com vocês, vamos ver o ace Já vira esse cara Sabe que nem adianta muito, né? Esses negócios de virar Por causa desse... O último jogador vivo Vai ter que matar? Se fizer o ace, 50 pila Aí tu põe mais pressão na nuca Instalando granada expansiva Instalando granada expansiva Granada expansiva Restam 30 pila Vai te plantar Opa, perdeu 50 pila Tá bom Opa, perdeu 50 pila Opa, perdeu 50 pila no pico Se fizesse o ace ainda Por que vocês não falam naquela hora? Se matar os dois, 50 pila no pico Se morrer 50 pila no pico Eu não quero nem saber, eu não gosto, eu tô desativado as animação. Bora na B, mas bora na B. Vou esmocar, calma, vou esmocar. Espera, vou esmocar. O cara é ruim, o cara não aparece aí não, o cara é mó ruim. Ele tá de Jorge colado na parede, tá? Bom, eu já vou. Pronto. Eu não mato ninguém, né? Fogo, fogo, fogo. Tem um aqui, tem um aqui. Passou o portal, passou o portal. Quer pegar o portal aqui e virar? Olha o outro lado. O outro lado homem, costa, costa a sua. Cuidado aqui, desnado. Vira, vira, vira. Boa. Cuidado aqui, vai, 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 vai. Eu vou ficar no portal, pode ir. Ah, eu mato esse do céu, peraí. Vou matar do portal, putz. Vai esmocar a céu? O cara atirando. Na cara, na cara, na cara. Vai ter aí na calça de vocês, coloca a tal. Resta um inimigo. Ah, ele pulou bem na hora. Tá na smoke, na smoke. Vou matar, vou matar. Não é nada. Vou arriscar e mata. Ele tá no canto, ele tá aí, ó. No cantinho. Pega, né? Admit, admit. Dropa aí, reina, só pra ver. Se quiser jogar. Animação, bosta. Bosta é tu. Tá xingando a arma? Tá de palhaçada? Não, não, não. Copra aí, reina. Copra aí, na moral? Não, tu tá xingando a arma, pede desculpa. Não, é minha, mano. Tu tá falando da animação. É que o cara falou que a animação era nova, vai pra cá mesmo. Agora já era, tá, tá. Malado, quer ver eu não morrer? Então, peraí. Eu ia morrer aí, meu. Deixa eu matar esse cara. Duba de fogo! Ah, pai. Uso e pronto. Já morri de um jeito de outro. Já virou, já. Vai vir em conta, vai vir em conta. Sem carga. Só eu e você agora. Vai, Razer. Toma-se do Razer. Caramba. Último jogador vivo. Vai no portal. Tá usando a bomba. Relaxa. Vai atu, viu? O Xammer. O Xammer tava em cima da Spike pra fazer ele não pegar. Qual vai ser muito bem. Só três pessoas que faz isso. Ele tentou sozinho. Cobertura, cara. Eu confio, eu confio. Não, eu não confio, não. Tem uma tarefa na faca. Confio. Vai na faca, ela faz toda a faca. Vai, que tá desarmando, maluco. Tá desarmando. Não dá tempo. Tá tendo. Tá, gente? Porra! Não, dois milésimos. Dois milésimos. Falei. Cara, era só ir na faca. Falaram que não era... O cara fala pra não abrir a cara e depois fala pra abrir. Não abre ela, não abre que você vai morrer. Você falou isso. Calma, calma. Ô, manda um pouquinho aí. Bora aí. Não podem avançar. Vai, eu já vou desmocar se eu derrubar. Granada! Abre a enreina pra mim. Abre um pouco. Tem ninguém aqui. Tem um aqui de Jedi. Cuidado. A gente plantada. A gente tem ela de armadilho. A gente planta. 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 O último jogador viva. Vou começar a trapo. Ace da equipe. Ou não. Relaxa não. O bem tava dando certo. É só matar esse... Ai, sou. Que tem o miskin bonitinho aí? Cadê? O miskin de Vandal. Eu tenho... Eu tenho aqui, ó. De Vandal? Vandal. Bora, Chime. Bora, bora, bora. Confio. Tô nem pra comprar nada, mano. Fiu, xiu. Eu vou bangar aqui pra vocês. Pra vocês abrir, vai. Olha os cantos aí. Quando eu bangar. 3, 2, 1. Eu vou cega. Ah, não. Não tem o cega, não. Eu vou fazer uma play aqui. Pode ir. Eu vou fazer uma play. Eu tô esperando alguém abrir o portal pra eu passar. Tem costa? Costa. Acho que é a Sky. Enterrei! Passa o portão. Eles vão temer. Tem o de Killjoy. Spike no chão. Ah, os dois saí. Os dois, 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 dois. Ah, tá mal. Tô péssimo. É que eu não tinha. Bora fazer o seguinte, mano. Vamos receber aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Aí cada um olha um canto. A Killjoy, ela pode ultar aqui, tá ligado? Que ela limpa o bomba inteiro ou o Hulk. E alguém olha a costa. Os torretinhos. Consegue sacar a torreta costas. A gente consegue colocar a torreta costas e ela mobou aqui. Vou bangar. A Killjoy tá aí. Cuidado aqui. Inimigo no B. Bom, tem o Japão. Deixa eu pegar. Vai, vai. Pode ir, pode ir. Eu vou esmocar pra vocês. Não entra, não entra. Não entra. Melhor virar, mano. Vira, vira. Passa o portão. Ainda não. Bora, bora. Já rota, já rota. Pega o portal. Pega o portal, Raid. Engenheira, roto. Põe o meu castelo, vem. Passa aí. Você vai vir pelo portal. Bez livro, só por... Tem aí, Raid. Tem, tem, tem. Tem, tem céu. A explotação. O de cabelo preto. Esse é um menino. Segui. Blanco do Calairo. Peguei o P, Rena. Depois eu te drogo. Peguei o P. Fechou, fechou, menino. Cadê? Nada de bancar o herói, eu vou estragar tudo. Pega essa skin, velho, aí. Ah, de bozinha. Mano, vamos tentar ir no ar aqui. Vamo, ó. Vamos ver, tanto faz. Aí eu vou voltar aqui, ó. Eu vou voltar aqui, mano. Eu não tô jogando muito bem, então tá mesmo. O Izo tá doidinho pra nós no Apera. Querem brincar? Não tá mais. Vamos brincar. Vou abangar. Não vai ruca, que ele tá sempre ruca. Pega ele. Recarregando. Cala, 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 cala. Tá, mano. Tá mais filho e fake. Tá curtindo, tá atrapalhando a visão. Bela. Ô, 120, 120, brin. Brin tá aéreo. Tá de OP. Quê? Oi, esse chamber tá... Tá ali com aquela bomba. Bora, bora, bora. Cadê, cadê? Cara, vamos tentar um A diretão. Senão a gente conseguiu ficar. Mas sabe o que a gente vai fazer? Vamos plantar, tipo, aqui, ó. Aí a gente joga tudo recuado. Homem, vai de 12, vai de 12. Chega aqui, ó. Cadê? Chega aqui nessa viradinha. Tu dá ali tiro aqui, ó. Sem dó. Vai. Dale, dale, dale. Vai, vai, vai. Vou bangar. Vai, vai, vai. Já comemos aqui. Vai, vai. Eu te baita, me baita. Vai. Oi? Deslocar céu. Deslocar um inimigo. Tá do lado. Vai, 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 vai. Última rota. É o Criador de RJ. Ih, o que o cara te dá? Vixe, lá ele. Se eu matar um, eu faço isso. Se eu jogar um B. Vou esperar sua informação. Ele tá colado aí em cima. 3 de 3. Cuidado aqui. Só eu e você agora. Ah, o A está céu. Tem dois aqui e um aqui. Tá aviciada. 131, blitz. Tá saiu de um jogador pico. Tá saiu. Eu estou até embaixo. Tu tem ult, tu tem carrinho. Olha, você tem ult. Ah, deixa eu jogar. Essa é um inimigo. Boa. Ah, tá. Eu sei que tinha plantado. Se eu fosse, tu lutava no teu pé. Carua, eu vou ser. Vai plantar. Faz um fake. Pega portal. Joga teu carrinho. Pega. Joga demais. Ainda bem que eu não apostei. Apostar. Caralho. Troca de lado. Ainda bem que eu não apostei. Não, não, não. Eu não falei. Eu só apostei na da Killjoy. Eu só apostei na da Killjoy. Eu só apostei na da Killjoy. Não, não, não. Você tá... Ah, tá bom. 077-828-1044-15. Tô com você, falou? É notável. Granada! Eu ficaria feliz por ganhar um passe. Mas não é. É só coloquei qualquer número mesmo. Por que que não se matou? É só coloquei qualquer número. Joga demais. Pega a xerife. Ela caiu? Eu derrubo meu microfone no teclado. Ele ganhou. Esse brain é muito ruim. O microfone vai perder. Minha mão eu levei um choque. Verdade, verdade. O microfone joga melhor que você. Ali. Ali. Eu vou comer. Bombinho já foi. Morreu. Acho que é que morreu. Eu vou comer o rei. Desesperar. Não, nada. Muito daqui. Vou small caps. Esse cara tá aqui. Pensa. Tá comigo. Mano, esse cara é muito bom. Tá louco aí. Que bom. Tá rotando. Segura, segura. Fica aí homem. Fica aí homem. É, eles vão virar. Tá um tanto pro lado. Fecha, 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 fecha. O último jogador vivo. Não é possível. Paralho. Essa Alex aí, mano. Tá ligando pra polícia. Tem bandido aí. Oi Alexia. Alexia. Não, põe ela pra me ouvir. Vou conversar com ela. Cuidado. Cuidado. O cara mata cego, mano. Dá uma raiva desse bagulho. Tem dois aqui. Dois aqui. Correnta a bota. Instalando granada explosiva. Correnta no jogador vivo. A de classic é foda. 120. 50 é no Pix. Comeu aqui, comeu aqui, comeu aqui. Spike plantado. Natura é bar batida. Abriu atrás. Ai. Oi, esse cara dá umas balas, mano. Só fecha, só fecha. Mano, essa Sky vai tá de operator. Ah, não, eu vou pro B porque se for A eu posso ultar, então vamos fazer o seguinte, não abre long, não abre long que a Sky vai tá de operator. Eu cansei, eu cansei, vou começar a jogar. Ah, começar. Não podem avançar. Valeu. Vou smoke up T. Tô aqui. Tomando a visão. Tem long. Pera aí, Sky, pera aí, Sky. Resta é um inimigo. Spike no chão, B. Tô na sua cola. Ui. Fica segurando Spike aí. Pega, chama. Quem vai jogar de OP vai ser o fighter. Vai ter que comprar uma vandal. Poupa, eu quero uma... Drop uma vandal aí, eu quero uma vandal. Quem dropa a primeira, ganha. Ninguém? Beleza. Só pedir, pô. Só pedir. Eu vou comprar, eu vou comprar. Não, não. Eu joguei pra cima. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, se fodeu. Tem A? Não tem A. É B. Oito segundos pra smoke. Oito, oito, oito. Smoke. Chuba de fogo. Resta é oito segundos. Resta um inimigo. Spike no chão, B. Inimigo no B. Ah, deu lockpick. Lockpick. É que o nomeira sobe. Fala. Fala. Fé. Resta um 30 segundos. Segura o Spike. Segura o Spike. Tá indo o Ruka. Tá indo o Ruka. Vai cell. Vai cell. A spike tá solo. Mano, ela ta ruka Que que é ruka? Pronto Ruka, janela Então fala janela Uma das minhas criaturas é um bom sinal, beleza? É, é ruka É sempre que eu... é é Você que tá errado A única coisa é que você não tá certo Ô reis, compre pro cara aí, reis Vamo botar eles pra colegas Seja pro canal do youtube depois Aqui, só eu e você agora Vai, 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 vai Tô refiado Oitenta nele, oitenta nele Joga retake? Granada Ah, deu logo, ó essa arma Comeu, comeu ruka Pega a vandal, pega a vandal Spike tá ali, tem vinte e o carinha novo aí Aisha Pega a vandal, pega a vandal Não sou o brin Pra cara Pega a vandal Outro jogador vivo Restam um inimigo Restam trinta segundos Não vai, não vai, não vai, não vai A Spike é nossa Mas de acordo, vai ficar Agora que sem brincadeira eu confiei Não, não, vai, vai, vai Confia, confia Eu iria É, mandou denunciar Mandou denunciar, tá aí ficar, tá aí ficar Pega o P, pega o P Tá aí ficar mesmo O cara mandou denunciar É, mandou denunciar Ele tá aí ficando Esse fogo É isso aqui Bora, bora, bora Prometo que o cara tá aí ficar, bora time Confio Pede, pede Não precisa não Pô, se quiser me dropar é só o perito aí Ai Pende, 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 pende Eu fico alto Ok, B? Eu vou ensinar vocês como se mata alguém Ou morre Bombinho já foi Pegando o ponto Da nada 100k 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 Spike no chão B Ah, killjoy aqui, killjoy aqui Aqui, 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 aqui Ta long Ai Ai, suuuu Pega na minha vez Pô, dá pra essa cheira em face Tô pobre Pô, dá OP, dá OP Eu não tenho dinheiro, mano Não tenho dinheiro nem pra mandar Você vai ficar só com ela Ó, agora você vai pegar as play Vai pro YouTube Vou te mandar depois o clipe Clipe sensual? É o Ace Quer apostar quanto? Que eu mato 3 Pontinho já foi Granada Quer ver eu matar um na faca? Sério 400k Morri, eu morri Ensinou a morrer Lá vai, tá Ok, 142 do Primeson Caralho, 40 do I Granada expansivo Ixi, eu matei como? Só um em você agora Irru Pegar a Vandal Ele sempre vai pra... Contra um jogador ruim Cara Vou poringar com esse boneco novo daqui a pouco Nossa, eu queria... Eu queria cair contra ele Isso aí Spike plantado Quantos orbs são pra ult do Izo? Sete Sete Agora eu só vou atiririr, filma Vou brincar Sério, eu to muito mal Calma, já vai ganhar É, já acabou, acabou agora É só matar esse ar Ai, coitado Tu sonha... Que mexe com essa Ó que tiro bonito vai ser Se liga Ou é nele ou tem Mano, eu to fodido Eu rasguei minha sobrancelha Literalmente Nossa Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ei, vai entrar Tá felga Mano, eu tenho Eu matarei, eu matarei Eu matarei, eu matarei Uta, 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 uta Calma Uta, uta Contagem guiada Ai, esse cara se ele me pega Posso, mano Virou o portal, virou Vai destruir o negócio Vai destruir o negócio O Bryn virou, o Bryn virou O Bryn virou, o Bryn virou O Bryn vai vir em costas Bryn em costas Bryn em costas Bryn na fica lá pra dar as portas Pega o vandal Pega o vandal O chamber ta e ficar Só o Bryn O chamber ta e ficar Ele ta olhando, ele ta olhando Resta um 30 segundos Eu não pego Não vai passar não Pode chamar Ele ta e ficar Ele ta e ficar Vou la matar Vou la matar Faz o 23, vai Passa esse ISO Fala da puta Mano, mata na faca Mata na faca Resta um 10 segundos Os céus Mergulho em trevas Mata, mata Vitoria na TV Bate Vitoria na TV Vitoria na TV Bate Boa Boa Ao Por Aus Boa Billy